Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e sejam bem-vindos ao curso de conceitos e melhores práticas com o banco de dados PostgreSQL. Na aula de hoje, eu trago para vocês uma instalação passo a passo do PostgreSQL no servidor CentOS versão 7. Para fazer as instalações no sistema operacional Red Hat, praticamente são os mesmos passos. Eu vou mostrar para vocês também essa instalação lá no nosso site do PostgreSQL. Só tomem cuidado que na versão 8 do Red Hat, a gente não usa mais o código I1, a gente usa o código DNF. Então, muda um pouquinho nesse sentido, mas eu vou mostrar também para vocês, para que vocês possam acompanhar e ter um bom aproveitamento. É sempre importante mostrar para vocês o site oficial do PostgreSQL. Sempre que vocês precisarem de qualquer informação do universo PostgreSQL, é lá que vocês vão encontrar. Vocês podem até fazer uma busca no site de busca, no Google, você vão encontrar diversas, ajuda as diversas informações, mas o conteúdo mais rico e oficial está lá no site. E ele não só tem o conteúdo da documentação do PostgreSQL. Lá tem dicas da comunidade, tem passo a passo, tem testes que a comunidade faz. Então, é onde você realmente vai ter informações oficiais. Então, está aí o site oficial, também tem a página de download, com instruções passo a passo para diversos sistemas operacionais. E a documentação completa no barra docs, barra manuals. Bom, vamos falar então sobre a instalação do nosso servidor, do PostgreSQL, na versão 7 do CentOS. Lembrando que todos os códigos que você executa aqui, você precisa ser super usuário. Então, você precisa ter acesso ao root da sua máquina. Então, a primeira coisa que você deve fazer é instalar o repositório do PostgreSQL. Então, está aí o install e o endereço do repositório. Nós vamos ver isso daí passo a passo, na mão na massa, também. Depois disso, você faz uma atualização do seu repositório, dos seus repositórios. E, por fim, você instala o client. O que é o client do PostgreSQL? São os binários que você utiliza para poder fazer, para poder acessar o banco de dados, para poder trabalhar com ele. Então, é o binário PSQL, entre outros binários. Mas aqui, nós estamos instalando um servidor. Então, você precisa também fazer a instalação do servidor. E um install post, PSQL, 11 traços, server. Feito isso, a gente precisa iniciar o nosso cluster. Então, como que nós iniciamos o nosso cluster? Então, está aí o comando, barra user, barra pg, SQL, traço 11, barra bin, barra postgreSQL, traço 11, traço setup, espaço, initDB. No próximo vídeo, eu vou ensinar toda essa hierarquia do banco de dados, do PostgreSQL. Você vai entender melhor o que significa um cluster, o que são banco de dados, o que são esquemas, o que são os objetos. Então, eu vou ensinar melhor você. Então, quando a gente fala em iniciar um cluster, você está iniciando realmente uma instalação, uma configuração única do seu PostgreSQL. Feito isso, você precisa iniciar o serviço, para que você tenha acesso ao PostgreSQL. Então, está aí, systemctl start postgreSQL, traço 11. Então, vamos partir para o mão na massa, para que a gente possa fazer toda essa instalação junto com vocês. Ok? Então, lembrando do site oficial do PostgreSQL. Então, você vai aqui no centro, onde tem download, e você vai procurar aqui a versão do CentOS. Então, você vai clicar na versão do CentOS. Então, aqui embaixo, ele vai perguntar, qual que é a versão do banco de dados que você quer? Lembrando que, nesse curso, nós vamos trabalhar com a versão número 11 do PostgreSQL. Então, você vai deixar marcado o 11. Aí, ele vai perguntar, selecione a plataforma que você está trabalhando. Então, lembrando, nós estamos trabalhando com o CentOS na versão 7, o Red Hat também na versão 7. Então, você pode ver que são sempre os mesmos comandos, tanto do Red Hat quanto do CentOS. E aí, ele vai colocar, bom, primeira coisa, install o repositório RPM. Está aqui, I1, install e todo o repositório, que é exatamente o que eu mostrei para vocês na apresentação. Depois, instalar o client, I1, install o PostgreSQL 11. Depois, ele coloca, é opcional, instale o servidor. Então, você pode instalar só o client? Sim, você pode. Vamos supor que você tenha o banco de dados já rodando em outro ambiente. Seja no Windows, seja no Ubuntu, seja na Amazon, seja no Google Cloud, na Azure. Você pode instalar no seu computador, se você usar o CentOS, somente o client. Mas, como eu falei, nesse caso, nós vamos instalar o servidor no nosso termo profissional. Então, I1, install o SQL 11-server. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, iniciar o nosso cluster. Então, está aqui o comando que eu mostrei para vocês, barra user, pgsql-11, barra bin, postgreSQL-11, traço setup, initdb. E aí, você pode, algumas versões, ele já vai vir habilitado, mas, se não estiver habilitado o serviço, é importante você escrever system enable postgreSQL 11. Para que serve esse comando? Sempre que você habilitar esse comando, no momento que você faz um reboot do seu servidor, o post já vai automaticamente ser iniciado para você. Isso é muito bom para máquinas de produção. E aí, você vai fazer o start do seu serviço. Então, systemctl start postgreSQL, traço 11. Então, nesse momento, você provavelmente já vai ter, rodando no seu ambiente, o postgreSQL. Bom, então, vamos também fazer, então, agora o passo a passo. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, está aqui o meu terminal. Então, reparem que eu estou utilizando o root. É importante que você verifique se você está com o sistema operacional correto. Então, eu tenho aqui o sendOS, versão 7.7.1908. Então, vamos seguir a orientação. Então, vamos primeiro colocar o repositório oficial do postgreSQL. Então, está aqui. Então, feito isso, ele vai fazer, vai adicionar o nosso postgreSQL. Deu completo. E aí, eu coloquei, você pode fazer um e um update para ele checar como é que estão os repositórios, se algum repositório precisa de atualização ou não. Então, está aqui, está tudo certo. Nenhum pacote precisa realmente de atualização. Bom, então, o nosso segundo passo é fazer a instalação, como eu falei, do client do PostgreSQL. Então, você tem aqui, e um install postgreSQL 11. Feito isso, você dá um ok. Você vê que ele vai instalar a versão 11.5, que é uma versão mais atual. Lembrando que em breve será lançada também a versão 12. Então, você dá um yes aqui para ele poder fazer todas as configurações. E está completo. Então, ele instala o client, por exemplo, o PSQL que serviria para você acessar o banco. Mas é como eu falei, por enquanto a gente não tem o servidor. Então, nós vamos instalar o servidor com base naquilo que eu mostrei para vocês. Então, que é o install postgreSQL 11-server. Então, ele vai perguntar se você realmente quer instalar o servidor. Vamos colocar aqui sim. Ele vai fazer todo o download do servidor. Então, normalmente o download costuma ser rápido. O PostgreSQL não é um banco de dados pesado. mas ele aguenta muita coisa. Então, está aqui a instalação completa. Bom, como eu falei, a gente precisa fazer o start do nosso cluster. Então, é aquele comando que eu mostrei para vocês. Então, ele vai iniciar todo o conjunto de banco de dados, toda a configuração. Então, você espera um pouquinho e ele deu ok. Tudo iniciado. E aí, nós vamos habilitar o serviço do PostgreSQL. Então, está aqui. Ele cria um link simbólico. Ou seja, toda vez que reputar o servidor, ele vai estar ativo para você. E, por fim, a gente finalmente vai iniciar o nosso banco de dados. Ah, como é que eu sei se o banco de dados está iniciado ou não? Você vem aqui e digita um systemctl status postgreSQL traço 11. Então, você vai ver aqui que está iniciado o serviço. Ele está rodando. Então, agora nós vamos fazer, vamos acessar ele para poder saber se está tudo ok com banco de dados. Lembrando que o PostgreSQL, ele roda, por default, por padrão, ele roda embaixo do usuário PostgreSQL. Então, se você tentar acessar ele com o usuário root, ele não permite. Então, você precisa mudar de usuário e acessar. Então, nesse momento, você percebe que você está com acesso ao banco de dados. Ficou claro até aqui? Podemos prosseguir? Então, agora nós vamos fazer, eu vou testar aí, deixar como root. Então, agora nós vamos fazer a configuração do nosso PGAdmin, que é a ferramenta interface gráfica que a gente vai poder trabalhar com o nosso banco de dados. Então, eu volto para a apresentação. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do PGAdmin. Lembrando que o site do PGAdmin também tem todas as informações possíveis para você poder consultar o passo a passo, como fazer a instalação, entre outras informações. Eu vou mostrar também para você. Lembrando que nós vamos usar a versão do PGAdmin, versão número 4. Então, está aí, pgadmin.org. Bom, diferente do Ubuntu, ele é um pouquinho mais complexo para poder instalar o PGAdmin. E eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, vocês precisam instalar o repositório EPL dentro do seu CentOS. Então, eu coloquei aí o link desse repositório. Nós vamos mostrar também esse passo a passo. Feito isso, você vai fazer o passo a passo que a gente fez, na verdade, quando instalou o PGAdmin.org. Aí você me fala, pô, Daniel, mas você falou que é um pouco mais complicado. Sim, ele é. Quando você instalar o PGAdmin 4, você vai perceber que ele instala, na verdade, um servidor para você, um servidor web dentro do seu sistema operacional, um servidor HTTP. Então, você precisa fazer algumas configurações para que o PGAdmin possa funcionar de forma correta. Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses passo a passo. Eu vou mostrar na apresentação e depois a gente vai fazer esse passo a passo juntos, que é um pouquinho mais demorado, mas vale a pena, porque é muito rico esse conteúdo. Então, em primeiro lugar, no momento que você instala o PGAdmin, ele vai instalar toda a parte do servidor HTTP. Então, você vai precisar, primeiro, validar se está tudo instalado. Então, se você usar esse comando ls-l dentro desse diretório que eu mostrei para vocês, que é o etc.http.ed.conf.d, ele vai me listar para vocês todos os arquivos que estão lá. E um dos arquivos que estão lá é justamente esse arquivo, que é o pgadmin4.conf.sample. Você precisa mudar o nome desse arquivo. Então, é esse comando, o mv, e aí o endereço completo, e aí eu mudo o nome para pgadmin4.conf. Ele vai ser o nosso arquivo de configuração inicial. Bom, feito isso, você precisa criar os diretórios para poder armazenar todas as bibliotecas do pgadmin, e também os logs da ferramenta. Então, você cria com mkdir menos p, então você vai criar o diretório barra var, barra lib e pgadmin4. De novo, mkdir menos p, barra var, barra log e pgadmin4. Então, você tem aí o diretório das bibliotecas e o diretório dos logs. Como o pgadmin é uma ferramenta web, você precisa dar permissão para o dono do processo web, para o usuário que é dono, que é o usuário Apache. Então, você vai colocar aí xão menos r maiúsculo, Apache dos pontos Apache, e o diretório barra var, barra lib e pgadmin4, da mesma forma com o barra var, barra log e pgadmin4. Ok. Chegamos até aqui. Então, está na hora de você configurar os diretórios da nossa distribuição, da nossa distro. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar editar o config distro do sistema que vai rodar, do pgadmin. Então, está aí o comando. Você vai abrir com o vi, com o vim, com o pico, o que você vai gostar de utilizar no sistema operacional. Barra user, lib, python2.7, site packages, pgadmin4-web, barra config, underline distro.py. Normalmente, ou esse arquivo estará em branco, ou então ele vai ter duas linhas. O que você precisa fazer? Acrescentar quatro linhas a mais, que são essas linhas que eu coloquei para você. Que é justamente o caminho do log file, o caminho do SQLite Path, que é um banco de dados em memória, para ele poder configurar algumas coisas. O session, que vai ser o diretório onde as sessões do banco de dados, da ferramenta vão ser gravadas. E onde você costuma armazenar seus scripts e códigos, que é o storagedir. Então, você precisa adicionar essas quatro linhas dentro desse arquivo config distro. Uma vez que você fez isso, é importante que você crie as primeiras credenciais. Então, você vai executar esse comando, python, e com esse endereço. Barra user, lib, python2.7, site packages, pgadmin4-web, barra setup.py. Então, ele vai te pedir algumas informações, como seu e-mail e sua senha. Esse registro, esse e-mail e a senha, é a informação que você vai usar para acessar a ferramenta pgadmin na web. E eu vou mostrar para vocês também, do passo a passo. Bom, feito isso, vocês precisam verificar se o seu servidor web está iniciado. E se ele não estiver iniciado, você precisa iniciá-lo. Então, você vai digitar systemctl status httpd. Se estiver down, você precisa colocar systemctl start httpd. Aí, ele vai startar o seu servidor. E aí, você vai tentar acessar o seu pgadmin4. Como? Abra um Firefox, um Chrome, um Chrome, e você vai digitar lá, http2.com.localhost.pgadmin4. Pode ser que não funcione. Pode ser que você veja um erro. Então, nesse momento, você pode fazer um teste de configurar o seu C-Linux. Então, eu deixei estar aí as configurações corretas do C-Linux. C-H com menos t, http, traço cis, barra, traço rw, traço content, traço t, direcionando para barra var, log pgadmin, e também o mesmo comando ali embaixo para barra var lib pgadmin4. Mas, calma, vamos respirar. Não é somente isso. Você precisa também dar permissão de escrita naqueles primeiros diretórios que a gente criou lá atrás, que é o barra var lib pgadmin4 e barra var barra log barra pgadmin4. O dono desse diretório precisa ser o dono do seu servidor web, que é o Apache. Então, você muda a credencial com o C-H-A-O, menos R maiúsculo, Apache, dois pontos Apache e os diretórios. E aí, você dá permissão para que o seu usuário Apache escreva e leia nesse diretório. Nesse momento, a gente respira e acessa, finalmente, o pgadmin4. http, dois pontos, barra, barra, localhost, barra, pgadmin4. Difícil até aqui? Calma, vamos fazer no passo a passo, vamos fazer juntos e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, bora lá para o nosso terminal. Então, vamos abrir aqui o nosso terminal. Então, está aqui. Então, vamos fazer aquele passo a passo que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o EPEL. Vamos configurar aqui o EPEL. E o install e aquele diretóriozinho lá, aquele endereço do EPEL. Então, ele vem aqui, ele vai perguntar se você quer, você dá um guess. Instalado. Você pode até fazer essa validação aqui do I1 Update. Então, ele vai, lembrando que esse I1 Update, ele vai verificar se precisa de alguma atualização, de algum pacote que precisa de atualização. Então, ele vai ficar fazendo algumas checagens para você. Então, aqui ele está verificando se precisa de alguma atualização lá no EPEL. Ele já está atualizando, né, no meu sistema operacional. Vamos baixando aqui. E, ok. No packages marked for update. Então, feito isso, vamos para o segundo passo. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês já fizeram todo aquele procedimento de instalação do PostgreSQL, você não precisa fazer de novo. Então, a gente já fez a instalação do repositório do PostgreSQL, já fizemos toda a instalação. Agora, a gente só precisa executar, vou limpar aqui a tela, nós precisamos executar o nosso pgadmin4. Então, repara que ele vai trazer vários pacotes, inclusive Python. Então, assim, caso você não tenha isso no seu sistema operacional, ele vai instalar para você. Então, talvez, pode ser que demore um pouquinho a nossa instalação. Então, ele está baixando todos os pacotes necessários para poder rodar o pgadmin4. Então, você, simplesmente, deixa ele instalar. Então, são 61 pacotes que a gente precisa fazer instalação aqui no meu computador, no meu servidor. Então, estamos lá, estamos aguardando. É importante a gente fazer esse passo a passo, justamente porque você fala assim, nossa, mas eu vi que o vídeo teve alguns... pode ser que tenha sido cortado, mas, nossa, demora muito? Não, não demora. Ele realmente é rápido. Depende muito de algum sistema operacional, do que você tem no seu sistema operacional para funcionar bem o seu serviço. E você precisa deixar ele sempre atualizado. Lembrando que, se você está usando realmente um servidor, você precisa sempre ficar de olho na atualização de pacotes, atualização de segurança, atualização do kernel, inclusive aplicações de patches de segurança do seu banco de dados. É sempre importante. Se você está aqui assistindo esse curso, se você tem interesse em ser um DBA, ser um Database Engineer, é importante que você tenha essa consciência de que você precisa manter sempre muito atualizado por conta da segurança do seu ambiente. Tudo bem? Então, aqui ele está instalando agora diversas coisas no meu sistema operacional para poder funcionar o nosso TG Admin 4. Eu acho que eu achei que ia comentar com vocês. Às vezes você me pergunta, poxa, mas eu sou um desenvolvedor, eu estou aqui só para aprender um pouquinho mais como eu trabalho com potings. Eu posso usar uma versão do PGA Admin 4 em Docker? Sim, você pode. Você pode usar uma versão em Docker, você pode usar... Ah, mas eu não quero usar um PGA Admin, eu quero usar um Debeaver. Não tem problema. Pode usar um Debeaver. Ah, eu quero usar um Squirrel. Pode usar um Squirrel. No curso, nós vamos trabalhar com o PGA Admin 4, mas você fica à vontade de escolher a sua própria versão. Bom, nesse momento, a gente fez toda a instalação da nossa interface gráfica do PGA Admin 4. Então, como eu falei, vamos listar aquele diretório que eu falei para vocês, que é o etc.httpd.conf.d. Então, eu vou dar um ls-l barra etc.httpd.conf.d. Então, repara que ele tem aqui o pgadmin 4.conf.sample. Então, o que nós vamos fazer? A gente precisa mover esse arquivo e renomeá-lo. Então, eu vou mover ele, mv, para o mesmo diretório, só que mudando o nome. Então, se eu listar, agora ele não é mais .sample, ele é .conf. Ficou claro até aqui? Uma vez feito isso, lembrando, a gente precisa criar os diretórios, o diretório das bibliotecas. Então, eu vou limpar a nossa tela aqui. Então, o primeiro diretório é o barra var barra lib pgadmin 4. O segundo diretório é o barra var barra log pgadmin 4, onde vai armazenar os logs da nossa interface gráfica. Ok. Nesse momento, a gente precisa fazer aquela configuração da nossa distro. Está lembrado? Então, é aquele VI do userlib python 2.7 sitepackage pgadmin 4-web config.distro. Lembra que eu falei? Esse arquivo pode estar vazio ou não. Ele pode ter duas linhas. No meu caso aqui, ele tem duas linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aquelas quatro linhas, apontando para os diretórios que a gente colocou, que é o log file, o sqlite path, sessiondb path e storage dir. Então, eu adicionei essas informações, salvei. E aí, o que eu falei para vocês? Precisamos criar as credenciais. E a credencial é o python barra user barra lib, python 2.7 sitepackage pgadmin 4-web setup.py. Ele vai pedir o e-mail. Que e-mail eu coloco? Qualquer um. Eu vou colocar aqui daniel.com E ele vai pedir uma senha. Então, eu vou colocar uma senha aqui. Aí, ele pede para repetir a senha. Você repete. Ele vai fazer toda a configuração do seu pgadmin 4. Feito. Tudo completo. E aí, eu falei para vocês. Nesse momento, testem a aplicação. Ou seja, você precisa abrir o seu site, o seu Firefox, o seu Chrome, e testar, ver se está funcionando. Porém, eu sei que no meu sistema operacional, eu preciso fazer a alteração do C-Linux. Então, lembra que eu coloquei esse comando aqui para vocês? C-H com menos T. Então, eu venho aqui, faço essa alteração. E tem a outra alteração apontando para o diretório de lib. Ah, mas é igual. Não, não é. Lembra? Aqui é log, aqui é lib. Então, eu também faço essa minha alteração. E aquele passo. Eu preciso dar a permissão para o dono do meu HTTPD, o usuário dono, eu preciso dar a permissão para ele acessar os diretórios, tanto do log pgadmin4, quanto do lib. Então, está aqui. C-H-A-1 menos R maiúsculo Apache, dois pontos Apache, barra var, barra lib, pgadmin4. E eu preciso fazer a mesma coisa para o log. Bom, aí eu falei para vocês. Validem. Façam o status do HTTPD. No meu caso, ele está down. Ele está desligado. Então, vamos startar ele. Como é que eu starto? Vou trocar status, start para start. Bom, então o status aqui, nesse momento, ele está em execução. Ótimo. Então, agora, vamos mostrar agora como que a gente pode acessá-lo. Certo? Então, eu tenho aqui o meu sistema em execução. Então, ele está aqui em execução. Aplicativos. Firefox. Vamos ver. Vamos ver. HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, barra, pgadmin4. Então, ele vai checar todas as configurações que a gente fez para finalmente disponibilizar a ferramenta para a gente. E aí, novamente, eu repito. Ah, mas eu posso usar um Docker? Pode. Você pode usar um Docker. Mas lembra o que eu falei no primeiro vídeo? Código, a gente vai acabar decorando. Mas é importante você saber como você chegou até aqui. Então, ao invés de usar algumas coisas prontas, eu recomendo que você faça sempre do zero, sempre o passo a passo. Então, eu coloquei daniel arroba daniel ponto com e a minha senha. E aqui estamos com o pgadmin4 em execução no nosso CentOS. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Lembrem sempre do site postgresql.org ou pgadmin.org testem, instalem, critiquem. É aí que você realmente vai ser um excelente profissional e vai longe nesse mercado. Tudo bem? Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Nós vemos numa próxima aula fazendo algumas configurações bem legais do nosso banco de dados e nós vamos realmente começar o nosso projeto. Um forte abraço para vocês, obrigado pela presença e até logo. Tchau, tchau.